No Canadá, a província experimenta descriminalizar pequenas quantidades de drogas, como cocaína e heroína. A província de Bristich, Colômbia do Canadá, está descriminalizando pequenas quantidades de drogas pesadas, como cocaína e heroína, em um experimento de três anos. No Canadá, a província experimenta descriminalizar pequenas quantidades de drogas, como cocaína e heroína. Em vez de enfrentar com ações criminais, pessoas com medo de 2,5 gramas de drogas receberão informações sobre tratamento. O tráfico ainda é ilegal. A discriminação segue uma política semelhante ao Estado de Oregon, nos Estados Unidos, defensores da descriminalização. Argumenta que o uso e dependência de substâncias é um problema de saúde e não um crime, e que a punição pode impedir que alguns usuários peçam ajuda. Por outro lado, críticos afirmam que a descriminalização aumentará o consumo de drogas e a violência. Você concorda com essa medida? E a questão me responde. Obrigado.